Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 23º domingo do tempo comum. Hoje o Evangelho é de São Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem sudo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se como homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, Jesus cura este homem que é mudo e surdo. Jesus cura este homem e pede que ele fique calado. Ele não consegue ficar quieto. Ele vai anunciar aquilo que escuta. Jesus cura este homem e este homem não consegue ficar para ele, essa grande dádiva, esse grande presente que Deus dá, que é o dom de escutar e de falar. Ele sai dizendo para todo mundo. Ele desobedece a Jesus. Nós queremos também pedir neste domingo ao Senhor para que cure o nosso coração, que tantas e tantas vezes não quer ouvir a palavra de Deus. E outras vezes, quando ouvimos, nos tornamos meros ouvintes e não praticantes. Hoje estamos em Aparecida do Norte, celebrando aí os 500 anos de Santa Tereza. Eu pedi por toda a família carmelitana para que sempre tenha um coração aberto à ação de Deus e um coração aberto à ação de Deus, mas também com vontade de despertar nos outros corações o desejo de escutar e viver segundo a palavra. E também, assim como recebemos a graça de Deus, queremos anunciar para os outros, para que também participem dessa alegria. Amém.